Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos quase encerrando a nossa pochila falando sobre sons, jogos que a gente tem, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o bingo. Olha que legal! Um bingo de sons, aqui na página 16. Aqui temos o som grave e o agudo. Aqui seria, gente, o som grave e o agudo. De cima o grave, de baixo o agudo. E olha só, seria A, A, O, A, O, O, Entendeu? Diversas maneiras. Mas é muito difícil a gente identificar cartelas com sons. E olha só, aqui nessa página também tem bingo, só que tem o grave, médio e agudo. Muito difícil, né? Você consegue, gente, reconhecer os sons médios? Já ouviram? Pensem aqui num gráfico, que legal, olha só. E fala com a família de vocês. Depois aqui vocês podem montar. Aí quero saber na casa de vocês, se vocês já jogaram bingo de outra maneira. Tem bingo das sílabas, bingo de números, os bingos que a gente joga com valendo prêmios, tá bom? Existem diversos tipos e eu vou colocar algumas maneiras aqui embaixo. Um beijo, tchau, tchau!